Fala galera aqui é o Roger, mas hoje estamos aqui no picape e já tá dando logo um bug aqui né como sempre mas hoje é o dia de montar meu carro é isso aí não chegou tão assim tão likes assim mas vou montar meu carro que agora é sair de picape agora velho bora tá montando esse carro aqui velho que pode parar não então bora começar com quem é mano antes de começar esse vídeo aqui mano primeiro quero falar para vocês se inscrever eles nunca se inscrever no canal porque mas eu quero fazer uma live no YouTube mesmo né no YouTube do no Natal né dia 24 de Natal se der é e eu vou avisar vocês se não se não avisar quer dizer que vai ter então manos é uma live voltar aqui com o meu cronômetro de inscritos vai estar em tempo real eu vou tentar fazer essa live aí então vai estar em tempo real aí e manos eu espero uma força de todo mundo aí nessa live que chega no mínimo umas 30 pessoas nessa live mano porque essa live vai ser muito importante aqui para o canal porque a gente tô tentando chegar 200 inscritos até o final do ano será que a gente consegue mano então já se inscreve no canal mano porque aí a gente faz uma live de jogo velho então então a gente faz uma live de jogo aqui no YouTube se vocês preferirem né tá no português aqui mas eu quero colocar no inglês definições em inglês que não é melhor porque o português fica travando aqui ó a gente coloca drop levanta e mano primeira coisa que a gente deve fazer aqui no picape mano é pegar um macaco e colocar a roda será que a gente consegue até esse vídeo montar um motor mano eu não sei acho que eu vou dar uma pausa aí no vídeo sei lá vai correr o vídeo mais rápido que não dá não velho tá não então mano eu espero a colaboração de todo mundo nessa live aí no YouTube então eu vou tá deixando aqui o macaco é difícil aqui vamos girar ele aqui e a gente vai levantar vai colocar ok Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. We're reaching for the stars, but we're making this too hard, and I wonder where you are. Mr. Yes, that's the part you always show. Cause you're too curious, baby, you should take it slow. Mr. Yes, that's the part you always show. Cause you're too curious, baby, you should take it slow. And I wonder if you're too curious, baby, you should take it slow. And I wonder if you're too curious, baby, you should take it slow. I wonder where you are. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Colocar... Para! Colocar... Colocar... Aqui. Aqui. Topi. E mais... Terminei o motor aqui do carro. Está pronto para dar uma partida, mas não vai ser agora, né? Então, eu vou deixar isso para o próximo episódio, porque esse episódio foi longo. É um episódio longo para vocês, hein? Então, mano, no próximo vídeo de picape, a gente vai montar esse motor. A gente vai ligar a primeira partida do motor e depois a gente vai colocar o para-choque, o capô e várias coisas aí para ligar o carro. Então é isso. Manos, valeu. Falou e... Fui! 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 Tchau, tchau